Bom, falando rapidamente sobre o mapa das áreas, a gente pode voar, se teletransportar entre todas as áreas. Lembra bem Castelvânia. E eu posso trocar entre, como a gente viaja no tempo, né, eu já ganhei essas habilidades. É bem no começo, tá? Então não vai demorar muito pra vocês terem. Você pode trocar o tempo que você vai viajar, né, e dependendo do tempo, muda um pouco o mapa, né. Tem venda que tem parte que fica igual, tem parte que fica diferente. E isso é bem bacana, cara, bem legal. Não sei como é que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, mas é bem... É bom, pra quem gosta desse estilo de Castelvânia, vale a pena. É interessante. E eu vou fazer um vídeo curtinho só pra não dar muito spoiler. Tem missãozinha, secundária e tal, é interessante. Tchau, tchau. E aí Obrigado.